Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando no canal João Esse Trabalha Online. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês três alternativas onde você vai gravar seus vídeos através da internet sem precisar aparecer, sem precisar mostrar seu rosto. Se você é uma pessoa que tem vergonha de aparecer nos seus vídeos, tem dificuldade para gravar vídeos onde você mostra seu rosto, então esse vídeo aqui é para vocês. Eu vou gravar uma série de vídeos com três vídeos aqui para o meu canal, mostrando várias alternativas onde você não precisa aparecer, certo pessoal? E no final pessoal, aguarde até o final desse vídeo que eu vou mostrar o método que eu estou utilizando atualmente onde eu crio os meus vídeos, certo? E ganho dinheiro através da internet sem precisar mostrar meu rosto. É outra alternativa aqui, a alternativa que dá certo, que traz muitos resultados, certo? Aqui através da internet que está trazendo resultados para mim, com certeza vai trazer para vocês. Ok pessoal, fica até o final do vídeo que eu tenho uma surpresa para vocês. Então, o primeiro método aqui, a primeira forma pessoal, para você fazer vídeo sem aparecer, é usando o PowerPoint. O PowerPoint pessoal, é um programa que todo computador já vem com ele, certo? É muito fácil aí dividir com PowerPoint, é bem simples, você pode criar seus slides aqui. Eu coloquei três slides como exemplo aqui. Se você quiser criar um vídeo aí com um produto, através de slides, com um produto de emagrecimento, você pode fazer assim, fazendo perguntas, trocando na dor da pessoa. Você tem dificuldade para emagrecer? No próximo slide. Você já tentou de tudo e ainda não conseguiu obter os seus resultados? Então, você vai criando o slide e lá no final você mostra a solução do problema, que é apresentar o seu curso ao qual você quer promover, ao qual você quer vender, aqui através desse vídeo criado no PowerPoint. E aqui na aba inserir, eu já estou nessa aba aqui inserir, é só clicar nela pessoal. Você vem aqui em áudio, você pode adicionar uma música aqui nessa aba, áudio em meu PC. Você pode pegar uma música que você baixou do seu PC e colocar aqui nesse slide. Essa música não pode ter direitos autorais, pessoal. E para isso, se você for lá no YouTube, tem um local lá no YouTube onde você pode baixar várias músicas sem direitos autorais. Eu posso até fazer um vídeo aqui falando sobre isso, mas existe essa alternativa lá no YouTube. E aqui mais abaixo, gravar áudio, pessoal. Você vai gravar usar um áudio, a sua voz aqui, na hora que você estiver apresentando o seu slide. E você vai aqui em tela cheia, clica aqui em tela cheia. E aqui, por exemplo, você tem dificuldade para emagrecer? Vai dar um enter. Já tentou de tudo e ainda não conseguiu obter os seus resultados? E vai passando os slides, pessoal, certo? Gravando, narrando o que tem aqui, o que você escreveu. É assim que você vai criar um vídeo através de slide. Ok, pessoal? E a outra alternativa, certo? Que você pode associar ela ao PowerPoint, que eu vou mostrar aqui para vocês, para gravar o vídeo com ela, é o AtubeCat. É a segunda alternativa, onde você pode gravar uma página do YouTube, pode gravar uma página da internet, certo? Você falando e gravando essa página. Para fazer isso, você vem aqui, nessa aba Screen Record, eu coloco sempre aqui, início retardado, eu coloco aqui em 3 segundos. Para o vídeo não começar assim de repente, eu deixo passar 3 segundos antes de começar. E aqui na aba definir o formato de saída, não, aqui na aba selecionar a pasta de saída, você pode selecionar uma pasta aqui, pessoal. Uma pasta aqui, onde você quer salvar o vídeo. E para selecionar, você vem aqui, é selecionar o local que você quer gravar. Você vem em traçar área, clica aqui, e eu vou selecionar aqui só o meu slide aqui, pessoal, tá vendo? Só o meu slide aqui. Pronto. Eu vou selecionar essa área aqui, só como exemplo mesmo. Você vem aqui, puxa, dá um clique e solta. Certo? Depois de fazer isso, você vem aqui em iniciar, pessoal. Vai contar aqui 3 segundos, olha. Pronto, 3 segundos. Você pode reparar que a área que está sendo gravada está marcada aqui, olha. Está piscando com essa parte vermelha aqui. Certo? Aqui você vai gravar um vídeo. No PowerPoint você pode fazer isso também em uma página da internet, usando o AtubeCat, que é um programa totalmente grátis. Você pode usar também o Cantaze para fazer isso. Só que o Cantaze tem um período onde você vai usar que é grátis, depois você tem que pagar. Existe essa problemática no Cantaze. E no AtubeCat não, é totalmente grátis. O bom no Cantaze é que ele também é editor de vídeo. Certo? O AtubeCat não. Você usa só para gravar a tela. Certo? A tela do seu computador. Ok, pessoal? A outra opção, a terceira opção que eu quero passar para vocês é um site chamado Poutoon. Poutoon.com Esse site vai criar vídeos animados, pessoal. Certo? É um site de criação de vídeos animados. Aqui, olha. Eu não vou ensinar vocês aqui como se cadastrar, porque é muito fácil. Mas ao fazer o cadastro, você pode fazer um cadastro com a sua conta do seu Gmail, com a sua conta do Facebook também. Certo? Você pode fazer também um cadastro dessa forma. E aqui na página principal, meus Poutoons, onde eu estou logado aqui, você pode criar um vídeo explicativo. Aqui são vídeos já pré-definidos, certo? Onde você pode editar. Você pode criar um vídeo explicativo, um vídeo de marketing. Tem esse rapaz dançando aqui, um vídeo de infográficos, apresentações, anúncios de vídeos, certo? E tem mais outros modelos. E aqui, em polo ou em branco, você vai criar um vídeo do zero, certo? Você vai montar o seu vídeo, um passo a passo. Que é isso que eu vou fazer no próximo vídeo, pessoal. Na próxima videoaula, eu vou ensinar vocês como usar o Poutoon. Certo? Eu vou criar um vídeo aqui, um vídeozinho animado com vocês aqui na prática. Certo? Vai ser o próximo vídeo aqui do meu canal. Ok, pessoal? Então, essas são as três alternativas. E como eu falei para vocês lá no início do vídeo... Deixa eu parar aqui, que ainda está gravando aqui com... Deixa eu parar aqui com a TubeCatch. Pronto. E como eu falei para vocês lá no início do vídeo, pessoal... O curso... É um curso, na verdade, certo? Super completo que eu estou... Que eu aprendi, estou aprendendo ainda também, né? E que eu estou já... Com o que eu já aprendi desse curso aqui, certo? Com o que eu já aprendi aqui, não foi... Além de eu aprender a criar vídeos animados, que é o que o curso ensina, Ele tem vários outros módulos aqui, certo? Eu... A alternativa que eu estou usando atualmente, certo? Para criar vídeos animados. Criar vídeos animados. Você pode criar vídeos animados, pessoal, para promover um curso. Ou você pode criar vídeos animados também, para você vender esses vídeos animados. Tem gente que vai comprar esses vídeos animados de você. Certo, pessoal? Eu vou mostrar aqui um exemplo disso. No final do vídeo, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Então, eu queria apresentar para vocês o VideoStory. Que é um vídeo... É um curso ideal para pessoas que têm dificuldade de gravar vídeos. Onde você tem que aparecer. Não precisa aparecer para criar esses vídeos animados, pessoal, certo? É ideal para você que tem vergonha de aparecer nas câmeras. Por isso que eu estou apresentando esse curso aqui a vocês. E tem mais uma surpresa que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Aqui eu quero mostrar os módulos do VideoStory para vocês. Esse curso foi criado pelo Fábio. Um cara super gente fina aí. Um cara que manda muito bem na criação de vídeos animados, certo? Um cara que já teve um curso dele. No qual ele tem um vídeo animado de apresentação. Que já esteve na Monetize, certo? Com os 100 Bares. Os 100 Bares da Monetize, pessoal, são os custos mais vendidos. Da Monetize. Ele já alcançou isso através dos vídeos animados que ele cria. Então, o cara fera na criação de vídeos animados. E você pode se tornar fera também, pessoal, certo? Na criação de vídeos animados. Aqui, pessoal, no módulo... É o módulo de boas-vindas, certo? Que ele se apresenta aqui. No módulo 1, ele vai mostrar um planejamento do projeto. Como planejar seu projeto para a criação de vídeos animados. No módulo 2, escolhendo o produto e escrevendo a história passo a passo. Você vai criar uma história, como o próprio nome do curso fala, né? Video Stories. Você vai criar uma história, pessoal, para o seu vídeo. Para você inserir no seu vídeo animado. Certo? Ele vai mostrar isso no passo a passo. A aula 2, escrevendo a história passo a passo. Na aula 3, fazendo o cadastro na ferramenta. Você vai usar uma ferramenta, pessoal, certo? Para fazer a criação. Para criar seus vídeos animados. E essa ferramenta é totalmente grátis. Ok, pessoal? Você não precisa pagar nada adicional além do curso. Para deixar isso bem claro para vocês. Isso é uma pergunta que as pessoas sempre fazem. E aqui na aula 4, como gravar a narração da história. Você vai gravar uma narração, certo? Narrando a história do vídeo. Essa narração vai ter tudo a ver com o que aparece. Com a relação com o que o personagem apresenta no vídeo. E ele mostra isso a você. Passo a passo aqui nas vídeo-aulas, pessoal. No módulo 3. Montando a animação, passo a passo. Esse módulo 3 é só sobre animação. Na aula 2. Montando a animação, passo a passo, parte 2. Na aula 3. Montando a animação, passo a passo, parte 3. Na aula 4 é montando a animação, passo a passo. Todo esse módulo aqui é só para ensinar a vocês a montar a animação. Você pode ver que é bem detalhado o curso aqui. O curso do Fábio, certo? Ele mostra aqui, passo a passo, como montar uma animação de vídeos animados. Só nesse módulo 3. No módulo 4. Tratamento do áudio. Na aula 2. Truque de mesh. Ele vem aqui, pessoal, nessa aula 1. Ele mostra como tratar o áudio. Como deixar um áudio com qualidade, certo? É muito importante que o áudio tenha qualidade. Na hora que você vai criar os seus vídeos animados, certo? Para que você passe uma mensagem legal. Para que as pessoas percebam de verdade. E escutem com clareza a sua mensagem. Na aula 3. Ele fala da edição final. Na aula 4. Solução. Corrigindo erros e delays na tela preview. Na aula extra aqui. Dicas para gravar a tela do Poltun sem a logomarca. Eu apresentei aqui há pouco a vocês o Poltun. Como alternativa para você gravar vídeos animados também. Só que o Poltun tem um problema. A versão grátis dele. Você vem com o vídeo. Quando você grava o vídeo. Vem com a logomarca do site. Então aqui ele mostra como tirar essa logomarca, certo? É uma aula bônus aqui do curso. No módulo 5, pessoal. Instalando a página de serviço no WordPress. Ele mostra aqui uma aula sobre o WordPress, pessoal. Que é uma ferramenta para criação de sites, certo? É um módulo já falando de outras alternativas aqui. E aula 2. Quanto cobrar pelo serviço de criação de vídeos animados. É o que eu falei para vocês no início, pessoal. Só existe outra alternativa para ganhar dinheiro com vídeos animados, certo? Você não vai ganhar só comissões. Você vai ganhar dinheiro também de outra forma. Como? Vendendo seu serviço como animador de vídeo. Você vai ser um profissional de animação de vídeos. E você pode vender seus serviços, certo? Para vários sites onde você pode trabalhar como freelancer. Já já eu mostro um exemplo para vocês de um site de quanto o cara cobra para a criação de um vídeo animado de 30 segundos. Você vai ficar besta com o valor que esse cara cobra. Na aula 3 aqui, cadastrando seu serviço na Monetize. Esse módulo aqui, pessoal, ele ensina como você cadastrar seu serviço na Monetize e vender seu serviço lá na criação de vídeos animados. Certo, pessoal? No módulo 6, como ranquear os vídeos no YouTube SEO on Video. Esse módulo aqui, pessoal, ele vai ensinar vocês como fazer o SEO de vídeos no YouTube. Se você quiser criar seus vídeos e colocar lá no YouTube, fazer reviews de produtos e afiliados, se você quiser criar um canal, certo? Ele vai mostrar aqui também esse módulo. Todo módulo só falando de ranqueamento de vídeos no YouTube. No módulo 7, que é o módulo bônus, o bônus extra, que é como criar a página de vendas. Tem esse ótimo bônus aqui, pessoal, que vai ensinar criar uma página de vendas também, pessoal, certo? Afinal de contas, você pode querer vender um produto, um determinado produto na Monetize, na Hotmart. Então, é preciso você saber criar uma página de vendas. Você pode pegar os vídeos animados e usar como vídeos de vendas na página de vendas. Ele mostra tudo aqui, pessoal, instalando o plugin do WordPress, fazendo a headline, colocando o vídeo animado na página de vendas, frase de escassez e botão de compra, colocando duas colunas. Tem muita informação aqui, certo? Esse curso não se trata só de vídeos animados. Na verdade, é um curso completo. O foco é o vídeos animados, a criação de vídeos animados. Mas tem muita coisa aqui dentro do curso que vale muito a pena. O bônus 1 aqui, outro bônus, é fazendo artes para capas laterais do e-book. Capa 3D, vai ensinar como você criar uma capa 3D para a criação de e-books, pessoal. O bônus 2, criação de convites, artes no iPhone. No módulo 2, curso de Copyright, você tem todo... É muito importante, pessoal. Tem várias aulas aqui de Copyright, certo? Esse curso é do Diego Brasileiro. Tem várias aulas. O módulo 2, o módulo 3 e o módulo 4 são todos sobre Copyright, pessoal. É muito importante saber Copyright para vender através da internet. Se você não sabe Copyright, você não vende, pessoal. Por isso que esse curso é um curso super completo. Fiquei muito surpreso quando eu comecei a fazer o curso. Eu achava que era só criação de vídeos animados, mas não. Tem vários outros bônus aqui incríveis. O bônus 4, bônus extra, guia os 10 passos para montar seu negócio online. O bônus 5, guia definitivo dos mestres das vendas online, certo, pessoal? Tem vários bônus. O foco é a criação de vídeos online, mas o curso do Fábio, ele ensina também a como montar uma estrutura online, certo? Que você precisa ter para trabalhar através da internet e para vender também seus vídeos. Como eu tinha falado, eu vou mostrar um exemplo aqui no Fábio, de quanto o cara cobra para a criação de um vídeo animado em 30 segundos. Esse vídeo aqui, 30 segundos de duração. O cara cobra R$1.415, pessoal. Tem uns valores menores aqui, mas eu quero mostrar esse valor aqui, porque realmente é um valor alto que o cara cobra. Olha quanto esse cara está cobrando aqui. E olha que tem bastante busca, pessoal. Tem quatro pessoas aqui na fila. Aqui no Fábio, o Fábio, para quem não conhece, é um site onde vende serviços. É um site de freelancers. Você pode comprar tudo aqui, quase tudo praticamente, serviços de terceiros. E você também pode criar seus vídeos animados, colocar aqui no Fábio e vender seu serviço, pessoal, certo? Aqui é em dólar, você vai receber em dólar, certo? E você também pode ter outros sites, os sites brasileiros, como Orcanda. Tem o Vinte Conto, também que é outro site de freelancer, onde você pode prestar seu serviço. Olha aí o valor, pessoal. R$1.415,00 por um vídeo de 30 segundos. Certo, pessoal? É uma grana boa que você pode ganhar trabalhando através da internet. Se você não quiser trabalhar como afiliado, tem essa alternativa também que o curso Vídeo Story do Fábio oferece para você, pessoal. Certo? Aqui, olha que vídeozinho legal aqui. Deixa eu rodar ele aqui um pouquinho. Olha, é o vídeo basicamente, o curso vai ensinar basicamente isso aqui a vocês, certo? Para criar esses vídeozinho aqui animado. Olha que bacana. Olha aqui, que legal. Esse vídeo aqui, ele está em inglês, mas eu acredito que seja um vídeo review aqui de algum produto, certo? E o cara está vendendo aqui, certo? Por R$1.415,00. Certo, pessoal? É outra alternativa que você pode ganhar dinheiro através da internet com review, com vender no seu curso, certo? Vendendo seu curso, seu curso não, vendendo seus vídeos depois que você fizer o curso, é claro. Você vai vender seus vídeos, certo? Em sites de freelancers, que nem o Fiverr, o Orkanda, certo? Você vai vender e o cara está cobrando aqui R$1.400,00, meu filho. Num vídeo, a criação de um vídeo não é brincadeira, não. É dinheiro. Um vídeo de 30 segundos. Certo, pessoal? Então, eu tenho uma surpresa para vocês aqui no final do vídeo. É você que esperou até agora. Eu tenho 25 vagas, pessoal. 25 vagas, certo? Do curso. Só 25 para as primeiras 25 pessoas aí. Eu vou deixar o link, certo? Aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário, comentário fixo. E o curso, ele custa R$150,00. Mas eu conversei muito com o Fábio. Ele conseguiu fazer um desconto incrível aí para mim. Foi o outro para ele fazer esse desconto, viu? Eu tive que convencer ele. Conversei ele mesmo, porque foi trabalho para ele baixar o preço. Mas eu consegui. E o curso vai ficar, pessoal, por R$67,00. Só para as primeiras 25 pessoas, certo? Só para as primeiras 25. Se você estiver interessado no curso, quiser aprender a fazer vídeos animados e ganhar muito dinheiro através da internet sem aparecer, certo? Sem aparecer, então, clica no primeiro link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário, que lá você vai receber um desconto. E você só vai pagar R$67,00 por esse ótimo curso. Um curso que vai ensinar, além de criar vídeos animados, ele vai ensinar você a criar páginas de vendas, vai ensinar Copyright. É um curso super completo, certo? Não é curso só de vídeos animados. Mas o foco é vídeos animados. Se você quiser trabalhar sem aparecer e ganhar muito dinheiro através da internet, Então, clica no primeiro link na descrição, no primeiro link no comentário. Ok, pessoal? Só 25 pessoas, certo? Não esqueça. Só as 25 pessoas. As primeiras 25. Clica lá, pessoal. Clica lá que você não vai se arrepender. Obrigadão, pessoal, por assistir esse vídeo. Muito obrigado mesmo. Farei outros vídeos aqui no canal, certo? Mais dois vídeos aqui sobre como criar vídeos sem aparecer. E não esqueça aí de se inscrever no canal, curta esse vídeo, certo? Para receber os próximos vídeos. Muito obrigado. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima.